No vídeo de hoje vamos finalmente entender por que o sabor salgado é o sabor que trata os rins. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Andréa Maciel, mas você pode me chamar de Andy. Esse é o Terapia na Mesa e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o sabor salgado e a sua relação com os rins. Antes da gente entender quais são as funções do salgado, a gente vai entender então quais são as funções renais dentro da visão da medicina tradicional chinesa. Bom, a primeira função e ultra mega importante dos rins é armazenar o Jing. O Jing é a essência pré-celestial herdada dos nossos pais, que a gente herda dos pais, ok? A gente herda dos pais desde lá da concepção, no momento da gestação, ok? E essa é uma energia que vai ser gasta em todas as atividades que a gente faz. Essa é uma energia que não é reposta e por isso a gente precisa se alimentar bem pra não exaurir o nosso Jing. E ele, de fato, ele acompanha toda a nossa vida, crescimento, desenvolvimento, reprodução. E quando o Jing acaba, acaba também a nossa vida, ok? Então, a grande função dos rins é preservar o Jing. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido quando a gente associar as outras funções dos rins também. Aguenta aí. Outra função importante dos rins é que ele atua como base para os demais órgãos internos. Então, lembra que eu já falei aqui em diversos vídeos que os cinco órgãos internos mais importantes do nosso corpo são os rins, o nosso coração, o fígado, o sistema baço-pâncreas e os pulmões. Ah, André, os outros órgãos vão ser importantes? São. Mas esses cinco órgãos internos são aqueles que nutrem o restante de toda a nossa estrutura dentro da visão da medicina tradicional chinesa. Então, os rins, eles vão atuar como base para todos os demais órgãos. E por que eles atuam como base? Porque eles estão armazenando o Jing. É justamente o Jing que é a energia pré-celestial. É a energia básica para a manutenção da nossa vida, entende? E essa energia também vai para esses outros órgãos internos, ok? Então, se a gente tem uma demanda maior de determinado órgão interno, pode acontecer do nosso rin também ser desgastado por conta da deficiência de algum outro órgão interno, tá? Outra função importante dos rins é nutrir os ossos, a medula e a estrutura cerebral. Então, se diz na medicina chinesa que os rins contribuem para a estrutura do nosso cérebro, ok? Eles têm uma relação muito próxima com o cérebro e também até contribui com a nossa memória, por exemplo. Os rins também são responsáveis pela nossa medula. Mas não a medula óssea somente, propriamente dita. Mas é a medula que vai servir de base para a formação do sangue, que vai atuar também na formação dos nossos ossos. Os rins abrem-se nos ouvidos e manifestam-se nos cabelos. Então, quando a gente tem aí uma situação de muita perda de cabelo ou então aquele embranquecimento dos cabelos quando vai surgindo aí a velhice ou com o avanço da idade, e isso tem a ver com o declínio das funções renais em um nível, aliás, energético, tá? Os rins também estão envolvidos com a nossa força de vontade, com a nossa coragem, com a sensação de medo, com a sensação de insegurança, aquela vulnerabilidade, ok? E a confiança em si mesmo e a confiança na vida. Então, muitas vezes, quando a gente sofre de doenças renais, a gente vai se sentir um pouco mais medroso na vida, a gente vai se sentir mais inseguro, mais vulnerável, pode desencadear depressão, por exemplo. Então, na medicina chinesa, a gente trata, lembra que eu falei no vídeo passado, a gente trata corpo, mente e espírito. Então, muitas vezes, uma doença física tem implicações também na mente do indivíduo e, consequentemente, no espírito, no interior, na consciência dele também, tá? E onde é que entra, então, o sabor salgado dentro dessa história? O sabor salgado, presente em diversos alimentos, ele ajuda na conservação da energia. Então, a gente entende na dietoterapia chinesa que o sabor salgado concentra e conserva energia. Ah, André, e qual que é a função prática disso? Quando, então, a gente tá num momento de grande frio, de grandes mudanças climáticas, por exemplo, o corpo vai ficar um pouco mais vulnerável. Então, os alimentos salgados, eles são aqueles alimentos que vão reter a nossa energia. Não é à toa que, muitas vezes, quando a gente tá consumindo muito alimento salgado, a gente vai ficando um pouquinho mais edemaciado, inchado. Por quê? Porque ele retém, ok? Essa retenção, ela envolve líquidos, mas também envolve energia. Então, quando você tá se sentindo com mais frio, né, naturalmente, você vai, o seu corpo vai pedir um alimento salgado. E se você come esse alimento salgado, você vai se sentir um pouquinho mais quentinho, de alguma forma, tá? Outra questão que envolve, que tá aí envolvida, é que os rins sofrem muito no inverno, né? Então, você pode ver que as dores ósseas também pioram no inverno. O indivíduo pode apresentar dor lombar ou então as extremidades do corpo, né, as mãos e os pés mais frios. E aí, nesse sentido, consumir alimentos, então, que são de natureza salgada, vão também contribuir pra gerar um pouco mais de vitalidade nesse indivíduo. Falando em vitalidade, é importante a gente lembrar também que os rins são órgãos muito vulneráveis ao nosso esforço físico. Então, até quando uma pessoa tá com doença renal muito avançada, ela fica muito mais cansada por consequência disso, aliás, né? E, principalmente, se você trabalha demais, se você não se permite o descanso adequado, ou se você já tá com uma idade avançada e realmente continua trabalhando muito, ou até pegando peso, se esforçando demais, isso vai lesar os seus rins também, tá? Quando a gente fala de lesão nos rins, nem sempre essa lesão vai aparecer de uma forma completamente fisiológica. Então, você pode ir no médico, pode ir no nefrologista, urologista, perguntar sobre os seus rins e eles vão dizer, não, os seus rins estão bons, não tem nada aqui, ok? Mas, na visão da medicina chinesa, os rins, eles são a base do nosso yin e do nosso yang. O que que é isso? Eles são a base da nossa energia e da nossa estrutura. Como eu falei, a estrutura, a função yin dos rins, aliás, é responsável pela estrutura dos ossos, da medula, da nutrição do nosso cérebro, como eu falei. Então, isso é yin, é estrutural. E quando a gente fala de yang, a gente tá falando de função. Ou seja, o yang dos rins nos promove vitalidade, energia, disposição. O yang dos rins também é responsável pelo nosso fogo fisiológico, ele dá conta das transformações internas do nosso corpo também. E ele contribui com a nossa disposição física no dia a dia. Então, você já percebeu que algumas pessoas têm bastante disposição e outras têm menos disposição. E, às vezes, elas têm a mesma idade, elas levam o mesmo estilo de vida. E cada uma delas apresenta uma diferença em relação a isso. Por quê? Porque uma tem o corpo frio, outra tem o corpo quente. Muitas vezes tem essa questão. Ou seja, uma pessoa tem a abundância do yang do rin, outra pessoa tem a abundância do yin do rin. Então, cada um tem as suas particularidades. Eu não vou entrar aprofundada nesse assunto, porque isso é tema pra outro vídeo. Mas, onde é que entra, então, o sabor salgado nisso? Ele vai contribuir pro aquecimento, pra conservação da energia desse indivíduo, ok? Outra coisa que a gente pode perceber também do sabor salgado é que ele ajuda a inibir distúrbios, desequilíbrios do trato gênito urinário, ok? Quando a gente fala de elemento água, a gente tá falando do trato gênito urinário, a gente tá falando das funções dos rins e da bexiga também, ok? Então, o sabor salgado presente naturalmente nos alimentos contribui pra saúde desse sistema também, tá? Quando eu falo de salgado, eu tô falando de alimentos que vêm da água, tô falando de alimentos que são naturalmente salgados, ok? Não aquele alimento industrializado, condimentado, cheio de sal ou glutamato monossódico. Isso é péssimo pra saúde e é algo que realmente vai lesar as funções renais, tá? Quando a gente fala, então, de salgado, a gente tá falando de alimentos naturalmente presentes na natureza, ok? Quando a gente se harmoniza com a natureza, a gente consegue ganhar saúde. Se você quiser aprender mais sobre os 5 sabores, você vai acessar o meu site, terapianamesa.com.br E lá tem o meu mini curso dos 5 elementos na alimentação. Esse mini curso, na verdade, ele é rápido, né? Ele tem cerca de 6 ou 7 aulas, ok? Que eu preparei pra quem quer conhecer a medicina chinesa, quer colocar em prática esses ensinamentos. Então, é bem bacana, bem prático, direcionado pra você que quer aprender medicina chinesa ou simplesmente que quer colocar esses conhecimentos na sua alimentação, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!